Olha, o fim de semana foi de temperaturas baixas aqui no Paraná, o turista que visitou Curitiba não reclamou do frio que tem data pra ir embora. Nem mesmo o friozinho segurou as pessoas em casa. Neste sábado, muita gente aproveitou a tarde para caminhar no parque. Todos muito bem agasalhados, claro. Muita água, mas é uma loucura, né? Haja saúde, porque 30 graus, de repente vinha esse frio. O Tiago é brasileiro, mas atualmente mora na Alemanha. A passeio na capital paranaense, ele confessa que esperava encontrar temperaturas ainda mais baixas. Ficou surpreendente. Pois é, o tempo virou. Dos 30 graus, Curitiba foi para menos de 10 neste fim de semana. Em alguns momentos o sol até apareceu, mas não ficou muito tempo. Um dia 30, outro dia 10. Não tem saúde que aguenta, né? Ah, é complicado, né? Principalmente para quem tem mais problema em questão, problema respiratório, né? Porque vem esse calor, aí vem para os dois últimos dias da semana, mais perto do fim de semana e começa a fazer frio. Segundo a previsão do CEMEPAR, esta é a última onda de frio da estação. O inverno pode até terminar sem registros de geada na região de Curitiba. A chuva tem uma trégua em todo o estado. A expectativa é que o calor volte a partir de quinta-feira. Setembro promete máximas de 30 graus já nos primeiros dias.